Não há deputadinhos de partidos nanicos, histéricos, para sair em defesa dos policiais. Dos policiais militares que todos os dias estão sendo balhados e contestados por ordinários de todas as estirpes. Quando um policial, para defender a ordem social, faz uso de uma arma, ele tem que explicar por A mais B por que fez uso da arma. O vagabundo sai de casa de mochila com rojão, com bomba, para matar. Há uma floresta de defensores para ele. E os policiais? Quem os defende? Quem ergue a voz em Brasília para tentar fazer média como fazem com os bandidos, com os vagabundos? Para os policiais ninguém ergue a voz, ninguém os defende. Ninguém os defende. Se eles usam gás de pimenta, não deviam ter usado disso. Afinal, os ativistas, aí você vai ver a cara dos ativistas, vagabundos da classe média, bem nascidos, bem nutridos. Os policiais saem para manter a ordem, são assassinados, são mortos por vagabundos. As famílias ficam ao desamparo e não existe um deputadinho de merda, de um partido nanico, para defendê-los. Vagabundos de uma figa. Mas o que é de vocês está guardado? Contem comigo, policiais bravos, heróicos e retumbantes deste país. Chega de vagabundos serem defendidos por uma floresta de políticos, de advogados e de gente que está em casa coçando a barriga. Ordinários de uma figa. Mas o que é de vocês está guardado? Obrigado. 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 Obrigado.